Muito mais que um símbolo do passado, a luta e a resistência das comunidades quilombolas são movimentos contemporâneos. Os quilombolas são grupos de pessoas que trazem nas práticas cotidianas a cultura, a memória e a identidade dos seus antepassados. Na região da 4ª Colônia, o município de Restinga Seca contabiliza a maior população em território oficial. São as comunidades de São Miguel dos Carvalhos e Rincão dos Martimianos, além da comunidade quilombola de Barro Vermelho. Os locais apresentam um diferencial importante por fazerem parte do Geoparque 4ª Colônia, que por meio do reconhecimento da Unesco, ganham mais um aliado na luta pela visibilidade e pela conquista de direitos garantidos por lei. A Unesco vem cumprir esse papel nesse momento, eu diria assim, de fazer esse acautelamento, e aí ele não está imaterial, é o acautelamento vivo da visibilidade desses povos que têm sua cultura, muito embora não sendo expressa e colocada, porque quando a gente fala disso, nós temos que pensar também a questão do preconceito, do racismo, do estigma, do perjorativo, de tudo aquilo que demoniza essa presença na sua cultura. Próximo à ERS 149 está a comunidade São Miguel dos Carvalhos. As casas de madeira e de alvenaria na estrada de chão abrigam as 216 famílias da comunidade. O verde da natureza é o cenário cotidiano dos moradores. A capoeira, o grupo de dança Afro-Rei Zumbi e a religião de matriz africana são os pilares deste local. A comunidade quilombola, na zona rural, existe desde o final do século XIX, a partir da luta de Geraldo de Carvalho e do sobrinho Ismael Cavalheiro. Atualmente, o local tem uma área de 46 hectares. O grupo de dança surgiu no ano 1998, quando eu saí do ensino fundamental. Nós tínhamos um grupo de dança Afro na escola, ali que se iniciou tudo, através da professora Claudete da Silva, de Santa Maria. E depois desse segmento, após sair da escola, trabalhando na comunidade. Como é que é participar da capoeira? Desde que idade você participa? Desde o ninho. E você gosta? Uhum. E o que você aprende? Aprendo o copo e ginga. A pouco mais de dois quilômetros do Monumento Cruz Luminosa, na ERS 149, está localizado o rincão dos Martimianos. Como a comunidade de São Miguel, o verde da Várzea e do Pampa são parte da paisagem do quilombo rural. Logo na entrada do local, tem a igreja e a sede da Associação das 58 Famílias Residentes. A predominância é a religião católica, mas com a presença da evangélica e da religião de matriz africana também. O artesanato e a gastronomia típica são o forte da comunidade. Com os projetos da Universidade Federal de Santa Maria, junto do Geoparque, integrantes do local começaram a realizar o curso de afroturismo, para aumentar a visibilidade e valorizar a cultura e a história da comunidade. O Geoparque para nós foi um ânimo, uma bênção, assim, dentro da comunidade, que a gente poder ter eles como parceiro, né, para trabalhar essa questão agora dentro da comunidade. Principalmente a gente entrou no curso do Progredir, né, que também foi uma parceria do Geoparque com a Universidade. Já tem cinco cursos já. É muito bom a gente ter esse projeto dentro da comunidade, porque a gente já tinha outros, mais atrás, a gente tinha outros cursos junto com a Universidade. E a Universidade sempre foi nossa parceira, né. Então agora que eu cheguei ao parque, ela vem só somar cada vez mais, né, esse trabalho junto com a comunidade, essa parceria, né. De acordo com os números do levantamento do Censo de 2022, o país tem mais de um milhão de quilombolas e em 1.696 municípios. Ao todo, são cerca de 500 mil domicílios onde moram quilombolas. O Rio Grande do Sul ocupa a 13ª posição nacional em números absolutos de quilombolas. Ao todo, o estado tem mais de 10 milhões de habitantes. Sendo assim, essa população representa apenas 0,16% desse total. O Brasil tem mais de 150 mil domicílio. O Brasil tem mais de 50 mil domicílio. Ainda dentro do cenou o país até 10 mil domicílio. Para ositos present Wijcheragne,